Bem-vindos ao meu ASMR. Coloque seus fones de ouvido para melhor resultado. ASMR é um método de relaxamento através de sussurros e de objetos relaxantes. Então, vamos lá para o vídeo. Concentre-se na sua respiração. Quando você respira mais devagar, o coração também desacelera, desacelera, desacelera. Desacelera, o que acaba por relaxar o corpo, o corpo. Então, vamos lá. E aí Vamos lá. Descobre, limpe a mente de todos os pensamentos e concentre-se em como é bom ter a mente totalmente limpa, relaxe, 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 relaxe. Relaxe, 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 relaxe. Relaxe é doce deixar a mente relaxar de vez em quando, não é? Relaxe. 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 Feche os olhos e concentre-se. Relaxe. Desculpe, caiu. Espero que agora você já esteja. Mais relaxado de quando entrou para assistir esse vídeo. Agora eu vou fazer... Agora eu vou fazer... Curvão. Eu vou fazer... 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 Eu vou fazer...